Termina no dia 9 de maio o prazo para que transexuais e travestis solicitem a inclusão do nome social deles no título de eleitor. Uma conquista e um alívio para a comunidade LGBT. Rafaela vai votar nas eleições deste ano com o nome social no título de eleitora. Ah, porque a gente já tem a característica já diferente, já na feminina, né? É, imagina com o nome, chamar pelo nome social, social não, pelo outro nome, aí fica mais difícil, né? Você não gosta? Não. Nenhuma gosta? Ninguém gosta, né? Agora, transexuais e travestis podem ter os seus nomes sociais, ou seja, aquele no qual se identificam inclusos no título eleitoral. Isso é inédito, revolucionário e principalmente inclusivo. A justiça eleitoral dá um passo à frente das demais instituições, especialmente pela pouca burocracia na confecção do documento. Antes dessa resolução do TSE, não era possível incluir o nome social no título de eleitor. Agora que há a possibilidade, a justiça eleitoral facilitou o processo ao máximo, tanto que não há necessidade da pessoa estar portando um documento em específico ou uma decisão judicial para esta finalidade. A solicitação é 100% autodeclaratória. Em Mato Grosso, 65 eleitores de 24 municípios procuraram as unidades para solicitar a inclusão do nome social no título de eleitor. A maioria na região metropolitana, 13 em Cuiabá e 10 em Varzea Grande. Os eleitores que precisam incluir a identidade de gênero ou nome social no documento, tem até o dia 9 de maio para fazê-lo. Pelas declarações que tivemos nos cartórios, as pessoas estão bastante satisfeitas com isso. Como a gente disse, isso vem sendo discutido no mundo inteiro, desde 2006, 2015, 2016, enfim. E agora a justiça eleitoral dá esse passo em 2018, permitindo isso exatamente, essa inclusão. Na verdade, derrubar barreiras e obstáculos para que todos sejam reconhecidos como evidentemente são. A novidade pode facilitar ainda o processo de inclusão do nome social em outros documentos, como o de identidade, cuja burocracia é imensa. E vai ser mais fácil. Espero que todas fazem também para ficar mais fácil para todas. Este é um direito reconhecido em uma resolução deste ano do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a discussão é mundial e bem mais antiga. O Brasil é um dos pioneiros na América Latina neste assunto, dando assim um passinho a mais a caminho da igualdade.